Olá, cinéfilos! Trouxe pra vocês os meus comentários sobre o vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes em 2022 e três vezes indicado ao Oscar Triângulo da Tristeza, do diretor sueco Ruben Ostlund, que havia comandado anteriormente Força Maior e The Square, A Arte da Discórdia, filme que também venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes. O Ruben Ostlund tem um senso de humor atípico e muito eficiente para discutir a masculinidade tóxica, a arte pós-moderna e as hipocrisias da classe mais rica e chula. Com um talento cada vez mais raro de enxergar a narrativa além da linearidade de sequências que apenas tentam obedecer princípios de causa e efeito, Ruben Ostlund é um arquiteto de sequências que nos conduzem ao inesperado, ao alegórico, ao surreal. Como se seus filmes fossem grandes instalações de arte moderna, com o princípio de discutir a nossa experiência humana em tempos contemporâneos e que se comunicam com muita clareza com o espectador de hoje em dia que consegue perceber por detrás dessa aparência de filme de arte, filme cult, uma expressão do que o diretor mais repudia, do que o diretor mais se incomoda na vida contemporânea. O roteiro, indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original, ele já inicia com entrevistas feitas com modelos masculinos em que há uma crítica predominante ao sexismo que há na indústria, em que as mulheres ganham menos para fazer as mesmas coisas e ainda se submetem ao abuso ou assédio sexual de quem está no poder. Como é de praxe na obra do diretor, a crítica nunca é simples. É direta, é ácida, é sarcástica, irônica, e inclusive aponta o dedo para todas as pessoas que participam dessa grande engrenagem desse mundo dito politicamente correto, expondo os excessos, mas também expondo a insensibilidade daqueles que afirmam que preconceito, discriminação e elementos iguais a esse não existem ou não são determinantes dentro do grande jogo das coisas. É quando o roteiro nos apresenta o modelo Carl e a influenciadora digital Yaya, que viaja para um cruzeiro onde o rapaz deseja pedi-la em casamento. É uma viagem em que o diretor logo percebe que a dupla pode ser alvo de críticas a esta sociedade digital contemporânea, mas, ao invés de investir nisso, que parecia um caminho fácil, ele utiliza esse grande cruzeiro quase como um zoológico de tipos existentes dentro do mundo contemporâneo. Você tem, por exemplo, um magnata russo, um casal idoso e crítico da ONU por haver criado restrições para explosivos individuais. Veja só. Você tem um criador milionário de uma startup, você tem um capitão do navio que é marxista e muito mais. Esse grande zoológico de pessoas que participam da elite é uma grande alegoria em que cada personagem representa uma ideia e também um indivíduo concreto, exemplificando as formas como a classe dominante subjuga a classe trabalhadora. A narrativa revela a tosquice dessa elite xucra através de mensagens que poderiam pipocar, por exemplo, em um grupo de WhatsApp no Brasil ou nos Estados Unidos e frases de efeito atribuídas, algumas vezes erroneamente, mas sempre mal utilizadas dentro de um contexto geral, a Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Winston Churchill, que não por menos ídolos de uma turma que defende o mercado desregulado, o mercado desumanizado, um Estado mínimo que não cuida dos mais pobres e apenas preserva suas próprias riquezas para si. Isso atinge o ponto máximo quando o capitão do navio, que é interpretado pelo Woody Harrison, bate boca com o magnata russo, cada um deles representando um lado dessa moeda, o marxismo e o capitalismo neoliberal, em que você tem simplesmente trocas de frases de efeito, trocas de acusações, mas em nenhum momento nenhuma proposta construtiva para modificar a sociedade. E faz sentido, portanto, que o diretor Ruben Ostlund use a escatologia, use o humor de banheiro para revelar, literalmente, a podridão, a sujeira dessa turma. É uma pena, portanto, que o humor escrachado e de ralar a barriga da primeira metade acaba sendo substituído por um humor mais cínico, de inversão de papéis, de inversão da estrutura e hierarquia do poder da segunda metade, em que aqueles que foram oprimidos e marginalizados ascendem ao poder e fazem com aqueles que marginalizavam e oprimiam as mesmas coisas que sofriam. Sabe aquela frase de Paulo Freire em que, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor? Bem, Triângulo da Tristeza faz isso de uma maneira clara, de uma maneira expositiva até, e de uma maneira que sempre tenta expor ao espectador o poder da comédia como um mecanismo de discussão do mundo contemporâneo. Nesse mundo, Kau e Yaya se tornam praticamente coadjuvantes de sua própria história. Eles são tão minúsculos dentro do grande jogo das coisas que nem vale tanto a pena, sim, a gente se preocupar com as neuras e com as dores de cabeça que eles provocam uns aos outros e também com nós, espectadores. Simplesmente porque a alienação deles os cega a perceber como eles acabam alimentando uma indústria que oprime, sem nem perceber que estão fazendo isso. Eu poderia dizer que Kau e Yaya são os idiotas úteis da sociedade. Aquelas pessoas que não têm um pensamento crítico e reflexivo e acabam reproduzindo a primeira coisa que eles escutam como se fossem verdades absolutas. São apolitizados bastante para não se aprofundar, para não buscar algo além da tela do celular, algo além da futilidade na indústria da moda. O escanteamento desses personagens é, portanto, a forma com que essa narrativa percebe a ferida que está machucando e não tem medo de esgravatar ainda mais. Triângulo da Tristeza estreou em algumas salas de cinema no Brasil, portanto, consulte a programação da sua cidade para verificar se está disponível e para o filme eu dou quatro estrelas em cinco. Não deixe de seguir o perfil, não deixe de curtir e comentar e eu volto com mais críticas de filmes e séries para vocês. Tchau!